Olhando para as grandes empresas, qual estágio hoje da maturidade das áreas de back-office? Bom, as grandes empresas, elas têm vários níveis, mesmo as mais avançadas em termos de maturidade de sistemas e processos, tem vários níveis diferentes de maturidade dentro do back-office. Então, se você olhar um back-office associado a canais de relacionamento com o cliente, em geral ele está mais estruturado, tem mais sistemas, mais processos desenhadinhos, se você for entrando mais, aprofundando mais dentro dos diversos níveis de tratativas da empresa, isso vai se perdendo um pouco. Então, ainda existe muito espaço para evolução no que diz respeito ao back-office nas corporações no Brasil. Quando você fala em espaço, é adoção de mais ferramentas, melhorar essa otimização e automatização dos processos, melhorar as métricas, é com relação a isso? É com ferramentas, sim, as ferramentas estão entrando cada vez mais dentro das organizações, mas se a gente olhar aquilo que não é atingido pela ferramenta, que é a parte de gestão de pessoas, nisso é que a gente tem mais dificuldade de avançar, e tem tido. Por isso que a NICE tem tido tanto sucesso na hora de apresentar as suas soluções de gestão de desempenho para a back-office, quando a gente consegue trazer métricas mais precisas de produtividade, de precisão, de otimização, e que anteriormente não eram disponíveis. E como as empresas estão hoje recolhendo esses dados para as métricas e fazendo análises preditivas em cima disso, e até mudando, porque acho que uma vez que você tem esse retorno dessa análise, você consegue identificar problema e melhorá-los. As empresas, elas sempre estão tentando melhorar, isso é um esforço contínuo. A grande dificuldade delas é encontrar as métricas que apontem quais são as melhorias que vão trazer mais impacto. Então, normalmente, esses processos têm sido feitos de forma muito intuitiva, e que às vezes funcionam, às vezes efetivamente trazem grande impacto, e às vezes nem tanto. Então, quando você consegue criar métricas confiáveis, você identifica com mais precisão quais são aqueles componentes, aqueles pedaços de processo, ou aquelas melhorias de sistema que vão fazer mais diferença. Então, as empresas hoje já estão buscando ferramentas para fazer isso, e aí em diferentes graus você tem tido a adoção disso. Todo mundo que adotou mecanismos mais precisos de medição, está gerando mais resultados na hora de fazer as transformações em processos e em sistemas. Você falou bastante em métricas. Essas métricas são iguais para todas as áreas de back-office, para todos os segmentos de empresa, ou existem algumas que têm que ser feitas em todas e algumas muito particulares de cada setor? É, esse é um dos desafios do back-office. Em geral, no call center você tem métricas muito claras e muito comuns a qualquer tipo de call center. Quando você vai para o back-office, isso já não é verdade. Então, para alguns back-offices você pode ter milhares de métricas diferentes, que poderiam eventualmente ser usadas como critérios de sucesso, ou como indicadores de produtividade. E a única coisa comum que você tem nessas áreas, efetivamente, é o tempo e a carga de trabalho que está sendo entregue, a produtividade efetiva dos funcionários envolvidos nos processos. Então, você partindo dessa métrica, você já cobre boa parte das iniciativas de back-office com alguma coisa que seja mensurável e que seja confiável. Dali para frente, os refinamentos vão sendo feitos e aí prioritariamente nas áreas em que você tem maior volume de casos, de incidentes ou de demandas para serem tratadas. Quais são hoje os principais gargalos da área de back-office que as empresas têm? O que elas têm que fazer para superá-los? Um dos grandes gargalos, eu acho que o maior deles é o que eu tinha comentado antes a respeito da multiplicidade de tipos, de cenários de back-office. Então, a priorização disso, no fundo, é a primeira coisa que tem que ser feita. E para a gente poder priorizar, a gente tem que partir dessa métrica comum que eu comentei, que é o tempo produtivo, que é a carga de trabalho que está sendo despendida ali efetivamente. Você tendo isso, você tem por onde começar e priorizar quais são as áreas que vão dar, gerar maior resultado, maior impacto na hora que você for deflagrar iniciativas que sejam específicas por processo, por back-office. Ou seja, eu acho que a multiplicidade, a variedade é que é o grande desafio do back-office hoje. Como a maior adoção de plataformas digitais e ferramentas de otimização de processos, está mudando o back-office? Essa é uma das grandes revoluções do back-office. Antes, o back-office era muito procedimental, muito sequencial, muito repetitivo. E cada vez mais, com o processo de digitalização, você vai ter essas tarefas sendo executadas por robôs ou por autosserviço. Tudo que for cair no back-office daqui para frente vai ser cada vez mais complexo. e vai exigir habilidades muito mais analíticas dos recursos que trabalham lá. Então, a parte de gestão de conhecimento, a parte de gestão de pessoas, a valorização e o reconhecimento dessas pessoas pelo esforço delas, passa a ser muito mais crítico do que quando você estava tratando só de procedimentos, processos. Então, eu acho que a criticidade do back-office aumenta daqui para frente com a digitalização. Então, eu acho que a gente vai ter uma questão.